Aromotocar, o seu canal de variedades. O mar ali ao lado, a cidade de Guarapari e um cais, eu chamo de cais para você poder pescar. Que dá para ver toda a cidade lá embaixo e o mar, o Oceano Atlântico. Mais um pedaço do Morro da Pescaria, aqui em Guarapari. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar. Canal Aeromotocar. Uma vista que se tem aqui, do alto do Morro da Pescaria, aqui é a parte mais alta. Ali é uma ilha, tem uma ilha logo em frente. Surpresas! Vamos aguardar uma praia logo aqui embaixo. Chegando aqui na Praia do Hermitão, tem uma antena, não sei se é Wi-Fi, vou descobrir depois. Vamos botar lá também. E o vento atrapalhando a gravação. Chegamos na bonita Praia do Hermitão, depois de uma ilha muito gostosa e bem leve. Isso merece um like, né? Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí